E hoje nós estamos aqui na Pipi Máquinas, concessionária Massa e Ferguson. Luca, conta um pouquinho pra nós sobre a história da Pipi Máquinas. A Pipi Máquinas é uma concessionária Massa e Ferguson, a mais antiga em atuação no Brasil, há 53 anos. Estamos revendendo os produtos de tecnologia da Massa e Ferguson. Ela teve sua origem no noroeste do Rio Grande do Sul, onde possui três lojas. E atualmente no oeste de Santa Catarina, temos três lojas, em Chapecó, Chanchereia e Abelardo Luz. Em Chapecó estamos há sete anos, fazendo parte da história do crescimento do município de Chapecó. Orgulho em vender qualidade, esse é o slogan da Pipi Máquinas. Mas o que a empresa oferece hoje para as pessoas que estão nessa região, que vão procurar a Pipi Máquinas? Realmente, como você falou, Matheus, pra nós é um orgulho vender os produtos Massa e Ferguson, que são sinônimo de qualidade, é uma marca mundial da AGCO, onde oferece soluções para o agronegócio, desde o plantio à colheita. Soluções com pulverização, com plantio, com colheita, do início ao fim do ciclo do agronegócio. A Massa e Ferguson, ela disponibiliza tratores, plantadeiras, colheitadeiras, pulverizadores, linha de fenação, enfim, toda a linha completa de máquina agrícola. Também peças de serviço, para poder dar a solução final para o agricultor no campo. Esperamos a sua visita aqui em Chapecó. Telefone para você entrar em contato, tirar alguma dúvida por telefone e agendar com os técnicos aqui da Pipi Máquinas em Chapecó. Luca, faz o convite para quem está em casa, para que possa vir conhecer a Pipi Máquinas. É um orgulho para nós estar aqui na Chapecó, estarmos aqui no S Santa Catarina, fazendo parte dessa história. E convidamos a todo o agricultor, todo envolvido no agronegócio, que venha, venha nos prestigiar, venha conhecer a nossa empresa, conhecer os nossos produtos, que certamente sairá daqui muito satisfeito com o que nós temos para oferecer. Essa foi mais uma empresa de destaque aqui no Chapecó na TV, que é feito para você.